O mandante, deixa eu pegar a pergunta do Pablo, que eu queria perguntar para o senhor aí. A série da Netflix, ela explora a possibilidade de um ataque por britânicos aí, porque a zona de patrulha do navio não era muito distante das falcas do Malvinas, né? Como é que o senhor vê isso daí? Eu não acredito em causa délica, não. Um que as fotos, as imagens do submarino sinistrado, foi descrito até como uma lata de refrigerante amassada, mas não viram nenhum rombo, como se tivesse sido um torteiro, né? As condicionantes também, né? A situação, o navio não estava numa situação ideal. E até o ponto de vista do possível atacante, né? A pouco de que, assim... Não acredito, não. O próprio argentino também descarta isso. Deixa eu colocar aqui umas imagens do fundo do mar, gente. E a gente... Opa! Peraí. Peraí. Aqui. Ó, esse aqui é uma matéria da BBC, tá? Deixa eu ver as partes mais interessantes aqui para vocês. Olha, aqui tem ele já no fundo do mar. E quando eles acharam aí o San Juan... Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Aqui eles mostram os pontos onde foram feitas as fotografias. Aqui nós temos... Quer comentar, comandante? Não, não, pode ir. Você vê os tubos de torpedo em algum momento ali? Exatamente. Mostrar, voltar aqui para o pessoal ver. Aqui os tubos de torpedo, né? Aqui a BBC está identificando como a vela do submarino. E aqui um fragmento de hélice. Do hélice e do eixo do submarino.